E aí, você sabia que quando os carros surgiram, eles quase não tinham medidas de segurança? Agora temos as chaves. Elas não apenas ajudam você a destravar seu carro de longe, mas também tem alguns recursos escondidos que muitas pessoas não sabem. Vamos começar com estacionar em lugares apertados. Você está dirigindo o Tesla Model S e chegou em um estacionamento movimentado. O único espaço disponível que você vê é uma pequena vaga entre dois carros. Aqui, você pode usar o recurso Summon para resolver essa parada. Você inicia o sistema na tela e, em seguida, ativa ele com sua chave, pressionando o botão no centro. Você vira seu veículo de frente para a vaga de estacionamento. Em seguida, pressiona o botão na extremidade dianteira da sua chave e o carro avança. Quando quiser parar, basta pressionar o mesmo botão. Se quiser movê-lo ligeiramente para trás, pressione a parte superior da chave. Assim que o pisca-alerta começar a piscar, pressione o botão da parte de trás e observe o indo. Tem um buraco escondido com uma chave. Você foi nadar com seus amigos e, sem querer, pulou na piscina com a chave no bolso. Oh, não! Você sai para testar se funciona e... Oh-oh! Está com problemas. Muitas pessoas não sabem disso, mas há uma chave mecânica no seu dispositivo exatamente para esse tipo de situação. Você pode pegá-la pressionando um botão e puxando-a para fora. Mas tem um macete. As entradas para chaves de alguns carros são visíveis, enquanto outras ficam escondidas atrás da maçaneta da porta. Em outros carros, você precisa mover uma tampa de plástico ao lado da maçaneta da porta para encontrar o orifício. Dobrar os espelhos retrovisores. Você está em um estacionamento movimentado novamente. E para proteger seu carro contra arranhões, você precisa dobrar seus espelhos. Bem, alguns carros fazem isso quando você tranca as portas. É chamado de dobramento automático do espelho retrovisor. Nome inteligente, né? Em algumas chaves, você precisa segurar o botão de trancar por um segundo para que seus espelhos se dobrem para dentro. Mas há um problema com esse recurso. Algumas pessoas que usam veículos caros, como os Range Rovers, conhecem esse truque. Os espelhos do carro irão dobrar automaticamente para dentro se a chave não estiver no veículo. E se a chave ainda estiver dentro, os espelhos permanecerão na posição normal de uso. Algumas pessoas até olham no Google Maps para verificar as áreas para carros com espelhos que não estão dobrados. Dar partida no motor. É uma manhã fria e logo antes de sair para o trabalho, você quer esquentar seu carro. Você pode fazer isso pressionando um botão, normalmente aquele com a forma de uma seta em curva. Antigamente, esse truque era arriscado. Alguém poderia ver as chaves na ignição depois que seu carro estivesse ligado, simplesmente entrar e sair dirigindo em poucos segundos. Mas hoje, os fabricantes colocam os aplicativos para ligar de longe como uma alternativa mais segura. Você pode ligar o motor sem a chave, enquanto as portas do carro permanecem trancadas. Baixar seus vidros. É um dia quente de verão e antes de ir para a praia, você quer respirar um pouco de ar fresco no carro. Alguns veículos oferecem esse recurso. Você pode pressionar o botão de abrir na chave e dentro de 10 segundos deverá pressioná-lo novamente. Segure-o até que os vidros das janelas se abram. Mas tenha cuidado, o botão nem sempre está identificado em todas as chaves. Portanto, você precisa saber qual sequência pressionar e por quanto tempo. Abrir seu porta-malas. Ah, esse é complicado. Antigamente, você tinha que colocar a chave na fechadura do porta-malas para abrir o carro. Agora, os modelos mais recentes permitem que você abra apenas pressionando um botão. Mesmo que isso não seja novo, os carros que abrem sem chave têm uma vantagem. Se você acidentalmente deixar cair a chave dentro do porta-malas e fechá-lo enquanto o carro estiver trancado, ainda será possível abri-lo. Essa é de salvou, hein? As chaves inteligentes podem funcionar como detectores de proximidade. Se a chave estiver a 46 centímetros do mecanismo, seu carro a reconhecerá e destravará. Na maioria dos carros, você pode encontrar o botão logo acima da placa, mas em outros ele pode ficar atrás da maçaneta. Ele irá mantê-lo seguro. Você acabou de deitar para tirar uma soneca e deixou as chaves na mesa de cabeceira. De repente, você é acordado por um som estranho perto da sua garagem, mas você pode usar a chave para reagir. Existe um botão de pânico na maioria das chaves. Quando você o pressiona, o carro toca a buzina, pisca os paróis e as luzes traseiras. O barulho alto vai chamar a atenção das pessoas da sua rua e quem quer que seja que estiver lá vai se assustar. Ajustar seu assento Imagine que você ganhou um sofisticado carro da empresa e poucas pessoas têm acesso a ele. Cada vez que você entra nele, tem que ajustar o assento para ficar em uma posição confortável. Existem fabricantes como a GMC que permitem que a chave memorize sua posição favorita. Cada chave recebe um número diferente, então, quando você entrar no carro, ele saberá quem está dirigindo. Embora as chaves tenham facilitado nossas vidas, há algumas coisas nas quais você deve ficar de olho. Assim como você pode facilmente pressionar os botões para fazer as coisas, deve manter a chave em outro lugar que não nos seus bolsos. Imagine destravar seu carro enquanto tenta chavear a porta de casa, porque a chave do carro está junto no mesmo molho. Ou abrir sem querer os vidros durante uma tempestade de neve e nem mesmo perceber. O mesmo se aplica ao número de vezes que você pressiona os botões. Digamos que você esteja caminhando longe do seu carro e não consiga se lembrar se trancou ele ou não. Você pressiona o botão para fechar novamente, mas dessa vez você não vê as luzes piscando, então decide pressioná-lo uma última vez. Essa sequência pode ativar o arranque remoto do motor do seu carro, e as coisas podem piorar rapidamente, especialmente se for em uma garagem fechada. As chaves também não são projetadas para temperaturas extremas. Mesmo sendo resistentes à água, elas não são a prova d'água. Evite pular na piscina com elas, caso contrário, você terá que procurar a chave mecânica de que falei antes. Algumas delas podem até afetar dispositivos de saúde, por isso tome cuidado. As chaves emitem ondas de rádio sem fio que podem penetrar em bolsas e paredes finas, mas não em metais. Lembre-se disso, pois será útil mais tarde. Para responder quando um botão é pressionado, seu carro tem sensores que detectam o que a chave está mandando fazer. As chaves são alimentadas por uma bateria que dura vários anos, e você saberá quando irá precisar de uma substituição, pois seu carro vai parar de responder alguns comandos. Pessoas que roubam o carro de outras pessoas usam dispositivos inteligentes. Elas podem copiar ou amplificar os sinais da chave, ou ainda usar uma técnica chamada homem no meio. É assim que funciona. Você está estacionando seu carro em um estacionamento movimentado. No momento em que você pressiona para trancar, os malfeitores podem copiar o sinal. Assim que você sair, eles poderão abrir e levar o seu carro. Sua chave não tem um botão liga ou desliga, mas você pode protegê-la em casa. Como as ondas de rádio não viajam através do metal, você pode colocá-la em algum lugar, como um micro-ondas. Só lembre-se de não ligar o forno com ela dentro. E aqui tem um detalhe engraçado. Se você está tentando trancar ou destrancar seu carro e ele estiver fora do alcance, tente apontar a chave para sua cabeça. Isso transforma seu crânio em uma antena e os fluidos da sua cabeça ajudam a aumentar o alcance da chave. Ou será porque você está levantando a chave mais alto? Quem sabe? Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.